Fala galera, beleza? Hoje nós viemos aqui pra relembrar um vídeo que nós fizemos com o Pietro. O Pietro tinha 3 anos, isso foi 6 anos atrás, hein Pietro? 6 anos? 6 aninhos, você tinha 3 aninhos? Não foi a 7? Porque eu não vou fazer 10, né? Não, o que? Não, mas é 6 anos atrás, galerinha. Nós fizemos um vídeo com o Pietro, o Pietro tinha 3 aninhos, então eu quero que vocês assistam esse vídeo. Vocês vão comentar aí se vocês acharam interessante. Ficou muito legal, eu gostei do vídeo, o Pietro era bem pequenininho, ele só tinha 3 aninhos, tá bom? Então deixa o like aí e comenta pra nós saber que vocês gostaram de um vídeo que nós fizemos há 6 anos atrás. Você tá velho? Tá caindo, não consegue nem sentar? Você não consegue sentar certinho? Você não consegue? Olha, olha. Ai, ai, ai minha cabeça. É, é bom da risada mesmo, hein? Eu só escutei o barulho dessa cabeça no chão. Agora vamos comer? Comer o quê? Os doces, todos. Ih, vamos comer doce, quem disse que não vamos comer doce? Vê, vamos comer esse pão? Olha aí galera, hoje nós vamos comer doce. Eu e o Pietro. Que tipo de doce nós vamos comer, Pietro? Não, eu comi o chocolate. Chocolate, M&M's. É meu. E Tic Tac? É seu. Quem disse que o Tic Tac é meu? É nosso. Nós dois vamos comer, olha aqui. Não é só você que vai comer o chocolate. O chocolate é meu. O chocolate é meu. É meu o chocolate. É sim. Volta aqui. Não vai querer me enrolar, cara. Não, nós vamos trocar agora. Não, não quero trocar. Vamos trocar sim. Não. Eu como o chocolate e você come o Tic Tac. Mas o Tic... Se eu comer o Tic Tac vai ser ruim. Claro que não, o Tic Tac é bom. Mas é muito ruim. Então o gosto que tem água dentro. O gosto que tem água. Você está me enrolando, cara. Ó, vamos fazer assim. Vamos fazer assim, ó. Eu como o M&M's, que é o chocolate. E você come o Tic Tac. Mas o Tic Tac é bom. Então, é bom. Você come. Mas esse é muito ruim, ó. Esse aí é ruim? Não. Não gostei. Você não gostou? Não. Então, gosto... Que gosto que ele tem? De água. Não tem gosto de água. Nada, cara. Olha, esse Tic Tac aqui é da hora, ó. Ó. É um Tic Tac que tem várias cores. Olha lá. Olha só que legal. Aí, ó. Vamos experimentar o Tic Tac? Eu não quero. Vamos sim. Eu não quero Tic Tac. O que você quer, então? Chocolate. Ah, não tem graça. Hum. Não, vamos comer o Tic Tac primeiro. Não. O Tic Tac é muito ruim. Eu não gostei. Você não gostou? Não. E quem vai comer o Tic Tac? Você. Eu? Claro que não. O Tic Tac é eu e você que vai comer. Mas o Tic Tac é muito ruim. Não. O Tic Tac é bom. Olha esse verdinho aqui, ó. Esse verdinho aqui é da hora, ó. Ei, não se esconda, cara. Não se esconda. Eu virei pro lado. Não. O que virou pro lado? Há. Vira pra cá. Não. Vamos comer o Tic Tac primeiro. Não. Me devolve o M&M's. Não. Devolve pra mim o M&M's? Não. Não acredito. Não acredito que você vai se apossar do M&M só pra você. Petrona, vamos comer o Tic Tac agora? Hã? Vamos. E qual a cor que cair? Você acerta a cor e daí você come. Hã? Beleza? Hã? Quando eu quero uma cor eu pego e eu vou ver se é ruim, né? Ah, você quer saber se é ruim o Tic Tac. Por que? Você não gosta do Tic Tac? Você gosta ou não gosta do Tic Tac? Não gosta. Não gosta? Então vamos testar. Ó. Ó, Pietro. Vamos ver que Tic Tac vai cair. Ó. Ó. Ih, mas tá difícil aí. Ó lá. Qual as cores que é? Ó, ó de maracujá. Ui, maracujá. Experimenta. Mas você experimenta? Você. Ah não, eu não. Ah, eu não. Eu não. Eu vou ser champadinho. Experimenta. 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 Só. Champadinho. Ah, eu não gosto de maracujá. E qual que é esse que você tá comendo? O roxo. É roxo? Credo, mas que cara mais feia, Pietro. Você não gosta? Você não gosta de Tic Tac? Deixa eu experimentar. Deixa eu experimentar. Ó. Eu vou experimentar o de maracujá. Maracujá é ruim, filha. É ruim? É ruim. Pietro, vamos ver que cor vai cair agora? Ó o verde, Pietro. O verde. Será que é bom? Você vai experimentar? Nossa. Meu Deus do céu, o que é isso? Cara, mas o que é isso? É tão ruim assim? É muito ruim? O verde não é legal, filho? Não. Que gosto tem? De água. Ah, mas então se tem gosto de água, é bom. É bom se tem gosto de água. Você não gostou do verde? Não. Não quer mais o Tic Tac? Não. Não gostou do Tic Tac? Não. Qual que você prefere? É o chocolate. Vamos ver que cor vai cair agora, Pietro? Sim. Ó. Ih, mas não é esse. Ih, também não é esse. Aí, ó. Você vai experimentar o amarelo? Não. É esse? Não, você experimenta. É de maracujá. Não, esse não é maracujá. O maracujá é o laranja. Será que é bom? Não é bom. Não é bom? O Tic Tac é bom, lindo. Você não gostou? Ah, você quer me dar o de maracujá, né? Maracujá é ruim. Ah, maracujá é ruim, lindo. Olha, esse não é maracujá. Esse laranja não é maracujá. O que é? O que é? É gostoso de laranja. Pega um pra você ver. Não. Experimenta pra você ver. É gostoso de laranja. Não quer? Não. Ah, então tá bom. Então vamos comer? Não. Vamos comer chocolate? Então vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo. Quem acertar a cor do M&M's que cair, come o M&M's. Beleza? Então vamos fazer? Então tá bom. Então senta aí. Abre. Eu abro. Beleza? Então, mas senta aí. Fica certinho. Combinado então, hein, Pietro? A cor que cair é a cor que você vai comer. Aliás, se você não acertar a cor, se você não acertar, você não come. Pietro, vamos ver. Se não acertar a cor, não vai comer o chocolate. Aí. Que cor é essa? É vermelho. Esse é vermelho? Sim. Deixa eu dar uma olhada, vê se é vermelho. Olha, é vermelho. E inglês é? Esqueceu. Não esqueci. Esqueceu sim. Você não acertou? Como você vai comer? É vermelho. Então pode comer. Nossa. É bom. É bom. Chocolate é bom, maravilhoso. Chocolate é maravilhoso. Vamos ver outra cor? Vamos ver se você acerta? Qual cor vai cair agora, Pietro? Que cor vai cair agora? Que cor vai cair agora? Que cor vai cair agora? É laranja? Então é laranja? Vamos ver se é laranja? Vamos ver? É laranja. Ah, então você acertou. É igual o limão. Não, o limão é verde, meu lindo. O limão é laranja? É? Ah, eu não saio. Você está me enganando, cara. Limão é laranja? Não sei. Ah, está bom que limão é laranja. Então esse é laranja? Hã? Então está bom, né? Se é laranja, fazer o que, né? Hã? Então está bom. E esse é meu? Hã? Ah, é? Hã? Vamos ver qual que vai cair agora, Pietro. Qual que vai cair? Você vai acertar? Vamos ver se você vai acertar. Ah, vermelho de novo. Vermelho de novo? Mas não pode ser vermelho de novo. Vamos ver. É vermelho? De novo. Ah, não acredito. Vermelho de novo. Mas só tem vermelho? Só tem vermelho. Só tem vermelho? Hã? Ó, tem uma maleta aqui. Se é vermelho, então é teu, filho. Ó, tem uma maleta. Então está bom. Pode comer. É vermelho. Você acertou. Está bom. É bom esse chocolate? Hã? Ah. Qual que vai cair, Pietro? Que cor vai cair será agora, hein? Que cor? Hã? Eu não sei. Você não sabe? Não. Vamos ver que cor, que cor, que cor. Que cor, que cor. Vai cair, vai cair. Vermelho. Mas de novo vermelho? Ah. Não acredito? Você está errando. Será que é eu que estou errando? Mas só cai vermelho. Ó, tem uma maleta aqui. Ó, tem uma maleta de novo aí? É outra. Então está bom. Esse é seu, né? Esse é seu. Não é seu. Esse é meu? Então está bom. Obrigado, linda. Tá bom? É bom? Esse é bom, né? Hum. Agora o próximo é seu, né? Hã? Então vamos ver que cor vai cair. Vamos ver que cor vai cair agora, Pietro. Que cor será que vai cair? Eu não sei. Será? Você, 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 que cor você quer que caia? Um verde. Um verde? Será que é verde? Será que é verde, Pietro? Será que é verde? Será que é verde? Olha lá. Se for verde, é seu, Pietro. Se for verde, é seu. Se for verde, é seu. Olha aí, é verde. Olha aí, é verde. Verdinho. Ah, então esse é seu, né? Hã? Você acertou. Ah. Outra maneta, outra. Outra igual... Tem letra? Olha aí. Então esse verde é seu. Hã? Esse é seu. É bom. Chocolate é bom? Hã? É bom. É bom? É cidade. Chiclete. Tem gosto de chiclete? Não tem, filha. É de gosto de chocolate. Vamos ver qual é a outra agora? Vamos? Que cor você quer que caia? Laranja. Laranja? Vamos ver se é laranja, então. Vamos ver que cor vai cair, Pietro. Vamos ver que cor vai cair. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Que cor vai cair? Acho que vai ser verde. Verde de novo? Ou você, qual que você quer que caia? Um verde. É verde de novo? Vamos ver se é verde de novo. Se for verde, é seu. E se for outra cor, é meu. Não, não. Esse outro verde é seu. É meu esse verde? Hã? Mas como você sabe que é verde que vai cair? Olha lá, é verde mesmo. É verde. Olha. De novo verde. Eu acho que tá roubando. Quem tá roubando? Você. Eu? Mas eu não tô fazendo nada. Ele cai sozinho de lá dentro do pacotinho. De quem que é esse? É seu. Esse é meu? Hã? Então tá bom. Eu quero, ó. É gosto de chiclete. É gosto de chiclete? Hã? Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti